Bom, meninas, vou mostrar algumas novidades em blusas aí pra vocês. Começando com essa, na mara de viscose, que ela é uma estampinha de leopardo, que é a tendência desse inverno. Quem é leopardo? Eu vou mostrar outro dia pra vocês. Tá bem ali, né? Eu achei ela muito gostosa no corpo e achei estampo bem bonito. Vocês sabem que eu sou chatinha aí pra estampa, né? Essa que chegou também com a flor, ela é off, com a flor preta, com aplicação, ó, bem bonita. A frente dela, num crepe acetinado, parte da trás, mara de viscose, que é muito confortável. Essa aqui que já é uma proposta mais arrumada pro trabalho. Gente, essa blusa tá tão bonita no corpo, eu vou vestir pra vocês depois. Disponível nas boas cores. Essa aqui já era uma viscose bem leve, ó. Tá bem fininha mesmo, bem gostosa pra usar no dia a dia. Deixa eu pegar essa viscose mesmo. Não, mentira, não é, gente. Ela é um crepe de poliéster, tá? É que o toque tava tão gostoso que eu fico confirmada. É um crepe de poliéster bem leve, bem fininha, com o detalhe do botãozinho aqui na manga, ó. Tá muito charmosa essa blusa. E por último, mais uma opção aí, em shirt, na mara de viscose, muito gostosa. Porém, ó, com o detalhe da aplicação que tem todo um diferencial. Eu amo esse estilo de blusa aqui e aqui, pra usar com uma calça de couro, pra usar com uma calça resinada, que eu acho que fica muito bacana também. E aí, quando a gente quer combinar num ambiente de trabalho, colocar numa calça social, fica muito legal. E aí